Pessoal, para que eu possa continuar postando diariamente os vídeos sobre a Rota e as nossas polícias, é muito importante que vocês se inscrevam aqui no nosso canal. E para se inscrever, é muito fácil. Basta clicar no quadradinho vermelho que está escrito Inscrever-se. Depois, é só clicar no sininho que está ao lado e ativar a opção Todas para receber os novos vídeos. E no final, não esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Ainda pela Zona Sul, nossa equipe suspeita de um veículo com quatro ocupantes. E ao serem abordados, uma surpresa. Um deles já tinha registro criminal e estava a caminho do velório de um criminoso que um dia antes trocou o tiro com a Rota. O que é o carro? Coloca a mão no painel, a mão no volante. Você na frente aqui. Quem já foi preso aí? Um assalto, senhor. Ah, é? Um assalto. Vai ali na frente. O motor vai dar um pouco se parar ali na frente. Para ele da viatura ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Um assalto, senhor. Um assalto. Santo André, porra. Liga o carro e desce. Liga o carro, Ruben. Liga o carro, Liga o carro. Liga o bagulho. Aqui, ó. Liga o bagulho. Liga o bagulho. É aqui, ó. Liga o bagulho atrás. Liga o bagulho. Não passa aavo. Liga o bagulho. Está na caúra? Diga o bagulho. Tá a mão da sua mãe? Eu vou condoar. Rola? O que aconteceu nessa? Rola lá, mãe. Diga o bagulho. O bagulho do carro? Não. Tem arma no carro, o documento do FJ está na hora, o documento do FJ está na hora, o documento do FJ está na hora He está na hora! Estou encerrindo! Não vai estar na hora! É uma hora, estou a tirar o pitch de água! Boa noite! Não vai estar devagar? Para o que você está na hora! Fizinha! É uma hora, deixe de falar! O tratamento é igual pra todo mundo, hein? Vai lá, vai lá no velório lá. Vai lá, isso aí. Vem com o Pai Nosso, o Marco Maria. Esse encaminha a alma dele pro Jamal, né, bicho? Não é não? Esse nome? Vai lá. Esse encaminha ele pro seu lugar. Esse aqui. Esquina ali, né? Esquerda. Desceu a moto. Esses dois aí, lá na frente dos moleques, desceu a moto. Pensei que eles tinham com a data da moto, mas cumprimentou só, né? E aí, rapaziada, levanta a blusa aí. O motor vai pra sair, bicho. É currículo, cara. É currículo pra emprego? É. Tá procurando emprego mesmo? Nossa, tem que procurar, né? Você também tá procurando emprego? Não sou, só na carreira dele. Vai lá, pode ir embora, vai lá, vai lá. Boa sorte aí. Ao passar por uma rua deserta, nossa equipe avistou três indivíduos que estavam fazendo uso de drogas na frente de uma residência. Quando perceberam a chegada da viatura, para não serem pegos de surpresa, dois deles engoliram cigarro de maconha. BufICONU BufICONU O que está na carne? BufICONU 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 O que é que você vai fazer? E o que é o seu lar que você vai fazer? Olha o que é louco. Estão de moto aí? Não. O que é que está fazendo a moto? Com calma. A moto é uma torta. Não tem um plano? Não, eu não estou com a moto. Vamos a prender. Não, não. O que é que está fazendo? Não. 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 Vocês estão aí? Tem vocês aí? Tem essas rapaziadas que estão na casa aí? Vem, senta aí, tudo. Aparente vocês? Não. Não. Mostra vocês dois aqui. Já foi pesando a vida ou não? Não. Não está respondendo ao processo? Não, já está. O que é? Foi um... 55. 55. 55. 55. 55. O que é que está aí? Peça para mim. Tem arma aqui não? Não. Não, não. Saio de manhã, chegamos agora, doceiro. Trabalho no que? Trabalho no... Trabalho no... Trabalho no... Trabalho no cimento forte. Trabalho no... Trabalho com piscineiro. Como? Piscineiro. Piscineiro? Com piscina? Exatamente, sim. Ah, tá. Tá devendo mais nada, né? Não faz descarga de consciência, a gente vai puxar uma flor. Não, tá boa. Já vi piores. E aqui quem queimou em cima? Tudo parede aqui? Tudo parede. Pegaço. Só que ainda não tenha uma mão. Carreceu? Não. Não é parede de vocês, Renato. Pode deixar que a gente vai dar destino. Pode deixar que a gente vai dar destino. Tá bom. Pode tirar que a gente vai dar destino. Quem é vocês aí? Ninguém? Eu sou furgado, hein? A porta da casa dos outros. Ninguém conhece vocês aqui? Tá na favor? Hã? Tá na favor com a rapaziada da casa aí? Ninguém conhece vocês aqui bacana? Onde vocês moram? Eu moro no meio da praça do senhor. Você mora no meio da praça ali? Não, senhor. O que tá precisando de sua casa? Tô trocando as ideias? Não, não era trocando as ideias que vocês estavam. Hã? A ideia de vocês é diferente da minha, né? Tô pedindo desculpa, senhor. Mas não vai mesmo. Tem um desse aí. Tá apresentando o sistema, né? Ó. Oito e meia da noite. Oito e meia da noite. Oito e meia da noite. Meia, meia, cinco. Nove na noite. De novo assim. Ficou, mayoo. De novo aí, né? De novo aí. é hoje não é nunca mais aqui nunca mais tá entendendo não nunca mais o toque meu amigo pode embora chegamos ao final de mais um vídeo da série rota a força policial e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal a sua inscrição e o seu like é muito importante para que eu possa postar pelo menos um vídeo por dia sobre o trabalho real das nossas polícias um grande abraço e até o próximo vídeo